Bom, rapaziada, quando surge, sejam bem-vindos a mais um Café Alviverde. Hoje eu estou extremamente cansado, gravando aqui antes de dormir, mas queria desejar para vocês um ótimo dia de trabalho, de estudo e, sei lá, um ótimo dia de maneira geral. E comenta aqui embaixo se você está gostando desses vídeos, de certa forma, em um período ou num horário certo, se, de certa forma, facilita você. Lembrando também, para ativar as notificações, a maneira certa de buscar qualquer canal, seu canal favorito aqui, eu vou colocar para vocês aí certinho como que é a melhor... Estou achando meio estranho alguma coisa aqui? Mas, enfim, qual que é a melhor maneira de você buscar o conteúdo aqui dentro da plataforma? Você vai pegar o seu aplicativo do YouTube, ok? Está aparecendo aí para vocês, vou tirar um pouquinho do brilho. Não espere a notificação, aqui é o seu controle remoto, literalmente. Você vai clicar na aba inscrições. Clicou na aba inscrições? Você vai escolher o seu canal. Por exemplo, eu vou colocar o canal Não Importa o Que Diga, que é este canal aqui. Você vai achar o nosso último vídeo publicado. Inclusive, o nosso último vídeo publicado é do Keline, chamando o Felipe Melo de Massa Podre. Já assistiu? Deixa lá uma opinião. Deixa também fechar o WhatsApp aqui, para não atrapalhar o nosso vídeo. Agora, a respeito do vídeo de hoje, eu recebi muitas tirinhas de perguntas que estão aparecendo aí para vocês na edição, a respeito da minha opinião sobre isso. Aqui, galera, é o seguinte. Vocês sabem das minhas diferenças com o Corinthians. Talvez é o clube que eu mais tenho dificuldade de comentar, pela rivalidade, por tudo, por esse contexto chamado André Sanches, principalmente. Então, é muito difícil eu falar sobre Corinthians. Mas isso daqui, a gente tem que ir transceder ao futebol, ao Palmeiras, ao clubismo. A gente tem que, de fato, tentar entender. Eu peguei aqui o link do Esporte Interativo e até me fez lembrar uma situação. Um abraço para o Rodrigo Fragoso, que hoje a gente tem live, 8 horas da noite, para falar de Paulistão, volta do futebol, perguntas. Se você tiver perguntas a respeito de jornalismo, você vai ter um cara muito bem informado, que é o Rodrigo Fragoso. Ele mandou um recado para o canal. Se liga aí. Consegue criar novos conteúdos por meio das ideias que você coloca. Muita gente pediu aqui nos comentários, nos últimos vídeos que eu postei, para que uma live fosse feita com o Fernando, lá do canal Insta Verde. E a gente vai bater esse papo com ele. Vai rolar essa conversa. Eu e o Fernando vamos fazer uma live nessa quarta-feira, às 8 da noite. E eu posto esse vídeo deixando esse convite a você e te agradecendo desde já, porque vai ser um prazerzão conversar com o Fernando, que tem um canal tão legal, tão prestigiado, com tantos torcedores palmeirenses, que acompanham eu, como setorista do Palmeiras, ser chamado para conversar com ele foi muito legal para mim. Então, eu deixo esse agradecimento, esse vídeo é de agradecimento e de convite. Espero que você, que é inscrito no meu canal, que curte o meu canal, esteja nessa live, esteja nesse papo, tire suas dúvidas sobre o nosso trabalho, sobre o dia-a-dia, sobre o Palmeiras em si. Nós temos trabalhos diferentes, o Fernando é muito mais aqui focado no YouTube ou muito mais focado no esporte interativo. Então, eu quero deixar aqui esse convite para que você amanhã, às 8 da noite, esteja nessa live comigo e com o Fernando. E galera, voltando aqui, um abraço para o Rodrigo, hoje, 8 horas da noite, agradeço demais as palavras e antes de mais nada, agradeço a você, seguidor também, que tem procurado os nossos conteúdos, que tem curtido os vídeos, assistido, recomendado. São vocês que fazem isso. Então, vocês motivaram o Rodrigo a gravar comigo. Se vocês quiserem que o canal grave com algum comunicador, comenta aqui embaixo também que para a gente é uma honra, gravar com qualquer comunicador, seja da internet, da TV. Vocês sabem que tem comunicadores que a gente tem as nossas diferenças, mas não por isso, não por isso, que eu deixaria de gravar com eles. Beleza? Então, eu vou deixar aqui. Devido a processos, o Corinthians pede para não jogar à noite e aos domingos. Galera, isso aqui, na verdade, eu vou tentar resumir para vocês. Começa com o absurdo do processo, tá? E aí, se a gente for ler um pouquinho, ou se vocês pegarem para ler um pouquinho a matéria, vocês vão entender. Rapaziada, qualquer que seja o jogador, no caso foi esse aqui, esse brincalhão aqui, que vocês estão lendo aí, qualquer jogador, eu queria chamá-los de hipócrita, para não falar outra coisa. Qualquer jogador de futebol que ganha mais de seus 20 mil para jogar futebol. Eu vou repetir essa frase. Jogador de futebol que ganha seus 20 mil para jogar futebol. E esse foi um dos nossos assuntos lá nas lives do Instagram. Se você não segue o perfil ainda, siga esse perfil aqui. É onde eu publico coisas que vão além do futebol e se você gosta disso, por que não? Por que não me dá essa chance de falar com você a respeito disso? Agora, rapaziada, isso é um absurdo. Não é só um absurdo. O cara cobrar adicional noturno para jogar futebol, isso é um absurdo e que se a moda pega e parece que vai pegar, foi a forma que o Corinthians achou como defesa. É jogar para a Rede Globo, ó, eu vou pedir, tá, que o meu clube não jogue aos domingos, à noite. Claro que nesse momento, eu sei que você queria que nós fizéssemos um meme com o Corinthians. Corinthians, apague. Ou apague não. Pague a energia. Ó, de repente ficou tudo escuro, o Corinthians não pagou energia, então a gente volta com a energia, ó, que mágica. Eu sei que vocês queriam que eu zoasse o Corinthians, mas nesse momento, isso é um absurdo. Eu estou com o Corinthians, porque isso pode acontecer com o Palmeiras em breve, logo, logo. Jogadores que saíram do Palmeiras, jogadores que estão no Palmeiras, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo e a Globo teve uma resposta, e aí eu trago o nosso amigo Henrique, um abraço Henrique, que estamos juntos. Qual foi a resposta da Globo, Henrique? Primeiramente, um bom dia aí para a galera, boa tarde, boa noite, independente do lugar que vocês estejam assistindo aí. Então, a resposta da Globo foi no sentido de, não, isso não vai acontecer, não há possibilidade do Corinthians não jogar à noite e nem aos domingos. Essa resposta veio a partir desse comunicado que o Corinthians enviou, pedindo para a FPF e para a CBF, só que os dois recusaram a sua proposta. E uma coisa interessante que você falou aí é sobre os clubes poderem ser processados pelos jogadores, eles podem ser processados até por cinco anos atrás. Então, se algum jogador de 2015 do Palmeiras ou de algum outro clube quiser processar, ele pode processar agora. Ele não precisa ter passado um mês do jogador ter passado. Tanto que o Paulo André é um caso que ele está processando desde 2014. Ele está com esse processo. E o Paulo André? Ele é líder do bom senso. É isso que eu ia falar. Líder do bom senso do futebol clube que para muitos seria um movimento que ia revolucionar o futebol que agora você vê que na verdade não revoluciona nada. Não ajudou em nada os jogadores. Fizeram o quê? Tirando aquele protesto de sentar no campo de pernas cruzadas e não tocarem a bola. O que aquilo mudou no futebol brasileiro de verdade? De fato, não mudou nada. Alex era o presidente naquela época. Já se desvinculou do bom senso também porque viu que não se tornou aquilo que ele esperava. Então, todos esses caras que estavam comandando o bom senso não estão demonstrando o bom senso ao fazer uma coisa dessa que na minha visão é irresponsável, é antiético. Porque se você quer ser jogador de futebol, você sabe que os horários principais de futebol são domingo, quatro da tarde e sábado, quer dizer, quarta-feira, nove da noite. Todo mundo sabe que esses são os horários. Se você quiser ser jogador de futebol, se você chegar lá, eu queria chamar a atenção para você que está me assistindo. seja grato. Porque esses caras, no meu ponto de vista, são ingratos. Óbvio que eu tenho as minhas diferenças com o Corinthians, com a maneira com que o Corinthians administra seu futebol, com a figura que representa o Corinthians hoje. No entanto, no entanto, isso é ridículo. Eu espero que esse momento, rapaziada, que nós estamos vivendo sirva de reflexão geral para a sociedade, para mim, para você que está me acompanhando, para os jogadores de futebol, para os dirigentes dos clubes, para os patrocinadores, para todo mundo que faz isso acontecer. Eu espero que seja uma reflexão, que esse momento que nós estamos passando, nós possamos, de certa forma, tentar entender o que que literalmente é fútil. E nesse ponto de vista, é ridículo. É ridículo. Enquanto uns estão cobrando adicional noturno para jogar, alguns jogariam de graça. Pensa nisso, futebol. Forme mais atletas da base. Tenha um conceito de base, de, se possível, escola e faculdade dentro do clube. Eu acredito muito nisso. Muito. Na quarta-feira, a gente vai, na quarta-feira que já é hoje, mas a gente vai estar entrevistando aqui, eu estou colocando em tela mais uma vez, para vocês, porque vai agregar demais para o canal o bate-papo com o Bruno Costa. Eu vou estar gravando junto com o Rodrigo Fragoso. O Henrique, ele vai estar gravando com o Bruno Costa. Praticamente, a gente vai fazer esses arquivos simultâneos e certamente a gente vai trazer os melhores momentos desse bate-papo aqui no canal. Em algum momento, você vai também entender que isso que a gente está fazendo aqui é tentar pegar pontos de vista diferentes. Como será que a MLS está se preparando para voltar? Como será que teve, qual foi o impacto que teve na MLS tudo isso? Como será que a MLS pensa no desenvolvimento da liga? Será que futuramente essa liga, ela pode crescer no cenário mundial? Ou não? Porque poderio financeiro não falta. Então fica de olho no canal. Queria mandar um abraço para o Henrique. Obrigado pela breve participação. Esse arquivo é para motivar você a comentar muito mais do que a gente. Então, vocês vão perceber a mudança de característica em alguns programas na qual a gente quer o feedback de vocês. Não faz nenhum sentido só a gente falar. É interessante saber a sua opinião a respeito disso. O Café Alve Verde é um programa que tem quase todos os dias aqui no canal Não Importa o Que Digam. Se você gostou do vídeo não esquece, aponta ele com like, comenta aqui também que é importantíssimo para o desenvolvimento do canal. Um abraço a todos. Tamo junto, galera. Até a próxima e valeu, rapaziada. Até a próxima.